Além de ser uma famosa pastora do Brasil, Renálida é também uma cantora de sucesso e que não mede esforços na hora de usufruir do seu dinheiro. E claro, ela sabe muito bem aproveitar a vida com muito conforto. Mas você já parou para pensar como vive essa religiosa? Neste vídeo, vamos conhecer um pouco sobre a vida luxuosa e os gastos dessa figura bem conhecida no Brasil, a polêmica pastora Renálida. O que vamos mostrar é apenas um pouco daquilo que Renálida conquistou durante sua carreira de pastora evangélica. Todo esse poderio dela pode levantar várias críticas sobre humildade e valores cristãos. Mas não é para isso que estamos aqui nesse vídeo, ok? Lembrando que não é uma crítica, esse é um vídeo para mostrar a vida luxuosa que ela leva, tá bem? Então vamos para o vídeo! Carreira Nascida no ano de 1985, Renálida é uma pastora paraibana que esteve em evidência no ano de 2021 ao ser criticada nas redes sociais por pedir pix em troca de orações. Eu tenho 11 mil pessoas aí agora. Você vai fazer aí a sua oferta de número 7. Ninguém é pobre demais que não pode fazer um voto de 7 reais. Pastor, eu só tenho o pix, tá? E o pix é a coisa mais fácil que veio para facilitar a nossa vida hoje, gente. Polêmicas à parte a religiosa que hoje tem uma história de fé, milagres e trabalhos voltados para a obra de Deus, nem sempre foi famosa e rica. Quando ela e seu ex-marido Renan começaram a se relacionar, exercia funções com bem menos holofotes e ostentação. Segundo seu ex-marido, ela trabalhava como cabeleireira e também era monitora em Numa Cresce. A sua conversão a Jesus aconteceu no ano de 2004 na Assembleia de Deus Missão e logo ocupou um cargo de dirigente da mocidade. Tempos depois, começou a atuar como missionária, chegando inclusive fazer viagem para fora do Brasil. Depois de congregar por mais de 10 anos nessa igreja, decidiu sair. Já no Rio de Janeiro, ela assumiu a frente da Igreja Pentecostal Templo de Milagres, fazendo missões, mas logo voltou para a Paraíba, continuando a exercer o seu chamado na Imbu. Ali, foi consagrada pastora pelo pastor-presidente Marcos Dantas no ano de 2019. Estou aqui com o meu pastor, o pastor Marcos Dantas. Renálida começou o seu ministério nas redes sociais devido a um milagre que diz ter recebido com a cura de sua filha. E começou a publicar os vídeos Um Minuto Profético com a pastora Renálida Carvalho. Faz meu amor, você tem um minuto. Mas foi em 2021, o ano em que a pastora Renálida esteve em evidência nas manchetes da imprensa paraibana. Ela foi criticada nas redes sociais por pedir pix em troca de orações, ficando conhecida nacionalmente como a pastora do Pix. Atualmente, ela é pastora da sua própria igreja, que foi fundada no ano de 2022 na Paraíba e tem por nome Ministério Comunidade Profética Atos II. Renálida tem dois filhos. Com o ex-marido Renan, tem uma menina que chama Linda Vitória e um outro filho, fruto de uma relação anterior. Atualmente, está casada com Wesley Santiago, um baterista apontado como suposto pivô da separação dela e Renan. Casa. Apesar de ela nunca ter aberto oficialmente a casa para a mídia, pelo pouco que ela já mostrou, seja através de vídeos ou fotos, dá para perceber que se trata de uma casa bem ampla, cheia de móveis caros e bem selecionados. Tudo que se sabe é que sua luxuosa casa fica na Paraíba, estado em que ela mora. Isso porque estamos falando de uma famosa pastora que adora esbanjar luxo e sofisticação, mas que no fundo tem um coração cheio de amor para com o próximo, como vemos essa fila de pessoas em frente à sua casa recebendo cestas básicas. Para quem não sabe morar na comunidade, e antes de vocês ajudarem os de fora, ajudem os que estão morrendo de vocês. Sim. Renan e da fazação social voltada para pessoas mais pobres. Dentro do imóvel, essas imagens mostram um dia de culto, o que dá para se perceber que se trata de um terreno enorme. Se o terreno é enorme, imagina a casa. E é o que vemos agora o interior da casa, a começar por essa belíssima sala de estar. Sim, a pastora se exibindo em frente ao espelho seu look que usará na noite de culto, um enorme espelho que toma conta de uma parede toda. Assim, a decoração do ambiente também foi algo que chamou bastante atenção ao que vemos nessas fotos. A própria pastora já chegou a mostrar em seu Instagram a sala da casa, que parece ser muito ampla conforme vemos. Essa parede da sala, por possuir esse espelho, dá maior amplitude ao ambiente. Olha esse detalhe. 3D da parede? Afinal, é repleto de itens de decoração e uma iluminação em tons brancos, dando um contraste bastante sofisticado ao lar. Aqui nesta foto, podemos ter um gostinho de como é sua sala de jantar. Um lindo lustre acima de uma mesa de vidro. Podemos observar também na parede mais um enorme espelho, o que combina muito bem. Aliás, um vídeo feito pela própria religiosa, foi possível conhecer um pouco do seu quarto. Com uma linda penteadeira e TV na parede. O ambiente é bem iluminado e oferece todo o conforto no dia a dia que a pastora precisa. Todo o acabamento é de ótimo padrão, possuindo também um design moderno e clean, contando inclusive com uma escada que leva ao segundo piso. A parte externa da casa conta com uma área de lazer, onde encontra-se uma bela piscina exclusiva para quando ela quiser se refrescar. Inclusive foi nesta piscina que a religiosa certa vez realizou um batismo de seus fiéis. O meu batismo foi dia 4 do 4 de 2004. E como vemos, essa parte externa é rodeado de muito verde, onde Renálida costuma ter contato com a natureza em seus momentos de diversão. Aliás, não se sabe muitas informações sobre este imóvel, mas pelo pouco que a pastora compartilha, já dá para notar que se trata de uma boa residência. Tá mentindo a casa da pastora. Tá confiando bem, né? Contudo, mesmo sem saber o preço do imóvel, para se ter uma ideia, os preços das casas localizadas nesse bairro podem chegar a custar mais de um milhão de reais. Gastos extravagantes É natural as pessoas mudarem sua aparência ou estilo ao longo dos anos. Porém, em alguns famosos, essa mudança muitas vezes chega a impressionar. Como é o caso da pastora paraibana Renálida, a transformação que a religiosa passou depois que ficou famosa é deslumbrante. Renálida Renálida não mudou apenas a cor do cabelo ou o seu guarda-roupas. Ela quase se transformou em uma outra pessoa. Assim, Renálida cumpre com seu apelido que deram a ela na internet de Pastora Ostentação. Isso porque faz parte de sua rotina postar tudo na internet, posando com vários looks de grifes. Da marca de luxo Gucci, por exemplo, a pastora já foi vista em uma produção que contava com uma jaqueta GG Jacuar, cujo valor custa R$ 11.990. Olha a minha roupa. E uma calça Jagging GG de Jacuar, que sai pela bagatela de R$ 8.190. Dessa mesma marca Gucci, ela já usou uma sandália Angelina, com plataforma 55 milímetro, que custou por volta de R$ 4.450. Em outra ocasião, ela apareceu usando uma Slide Gucci GG Interlocking Multicolor 39BR, que é avaliado em R$ 2.390. A pastora gosta tanto de acessórios de grife, que sim, esse é mais um item da marca Gucci usado pela religiosa. Uma bolsa bela com monograma Camel, que segundo esse site de vendas, custa R$ 799. Ostentar luxos nas redes sociais parece que virou moda entre os evangélicos, principalmente pastores e cantores gospel. E por isso surgiu uma página no Instagram por nome Outfit do Templo, que mostra celebridades gospel que não poupam na hora de ostentar luxos. E entre muitos pastores, divulgou também os itens de luxo usado pela pastora Renálida. Como nesse momento em que ela aparece no púlpito de sua igreja, calçando um tênis screener de couro da marca Gucci, cujo valor custa R$ 5.890. Já para usar no conforto de sua casa, ela calça um chinelo em lã de carneiro da marca Prada. E para quem deseja ter uma dessa, pode encontrar em algum site de vendas e desembolsar uma bagatela de R$ 7.000 para poder chamar de sua. A poderosa religiosa sempre aparece em fotos vestida de forma impecável, com seus looks bastante estilosos e nada baratos, e ela sempre está posando para fotos, como essa que ela aparece calçando uma bota que combinou perfeitamente com seu look. E observamos é da marca Prada. Uma bota monolite cano curto em nylon e couro escovado. Definitivamente não é para qualquer um poder usar uma bota de luxo dessa sem precisar pagar por ela, cujo valor sai pela bagatela de R$ 11.000. Em outro momento, Renalida postou fotos no Instagram com um tênis nada básico, também da marca Prada, um belíssimo tênis double wheel cano baixo para o dia a dia, que custa R$ 6.700. O que é fato é que Renalida é uma mulher muito vaidosa, que sempre está chamando atenção com seus looks deslumbrantes. Ela já foi vista, por exemplo, com uma bolsa da marca Louis Vuitton Speedy, na cor preta, acessório que esgotou o estoque, mas vale cerca de R$ 10.300. Assim como também esse registro em um passeio em que ela foi flagrada usando esse lindíssimo cinto da Chanel, cujo valor sai pela bagatela de R$ 890. No entanto, percebemos o que chama a atenção nem é tanto seus conteúdos publicados por ela, sobre religião, e sim o que mostra de si mesma. Ela mostra em suas redes sociais uma vida regada a luxos como viagens, roupas de grife, joias e até procedimentos estéticos que são divulgados por ela. E isso faz que ela vem recebendo críticas pelo estilo de vida que mostra. Mas, segundo Renalida, nem tudo que se vê é comprado. Para mim isso é o mais importante, a gente gosta de presentes, que até mesmo quem é que não gosta. Sobre os presentes que recebe, ela afirma que, Como qualquer influenciador digital, recebe presentes ao fazer publicidades em campanhas de marketing, seja de produtos ou de serviços lícitos, inexistindo qualquer impedimento em relação ao seu exercício sacerdotal ou relação hierárquica com demais vertentes protestantes. Percebemos, então, que Renalida é uma figura influente no meio religioso e se tem conquistado admiradores por sua mensagem poderosa, agora também por sua aparência física que reflete seu compromisso com um estilo de vida saudável, como neste vídeo que vemos ela malhando na academia. Carros Quem nunca sonhou em ter e dirigir um automóvel de luxo? O que não é problema para os famosos do mundo gospel, como a pastora Renalida que ostenta máquinas potentes, lindas e caras. E pensando nisso, muita gente tem curiosidades em saber quais os carros que Renalida possui ou já possuiu. Apesar dela sempre preferir manter segredos sobre os carros que dirige. O que ela não abre mão é de ser uma mulher apaixonada por carros, não sendo à toa que ela sempre grava vídeos dirigindo e não perde a oportunidade de aparecerem fotos na frente de carros. E já que muitas pessoas se perguntam quais são os veículos que Renalida possui em sua garagem. Contudo, em sua garagem já foi flagrado. Por exemplo, um Chevrolet Trailblazer a diesel na cor branca. Um SUV de luxo ano 2016 capaz de oferecer muito conforto e segurança. Um enorme veículo ideal para quando ela quiser se locomover com mais espaço, oferecendo muito conforto e ergonomia para todos os passageiros. O interior do veículo possui um acabamento impecável com seus bancos de couro. Claro, garantindo uma atmosfera sofisticada e capacidade para sete lugares. Câmbio automático de seis marchas que pode alcançar 180 km por hora. Seu preço, de acordo com o site de vendas, custa R$ 144.900. Afinal, para se ter uma ideia do preço desse carro, existem modelos mais novos do ano 2024 que agora está saindo por R$ 364.900. Outros veículos que supostamente podem ser da pastora trata de um Mini Cooper Parsman e uma Land Rover Range Evoque, que já foi inclusive também flagrado na garagem de sua luxuosa casa, conforme vemos ela posando na frente dos carros. O Mini Cooper Parsman na cor marrom é do ano 2013 e 2014, que também já foi visto na frente de sua igreja durante entregas de cestas básicas. Um mini carro capaz de oferecer muito conforto e segurança para todos seus passageiros. Possuindo um acabamento interno espetacular com seus bancos em couro, câmbio automático e teto solar. E para ter esse incrível veículo, pode ser necessário desembolsar o valor de R$ 85 mil. Já a Land Rover Range Evoque é o que ganha mais destaque na garagem de Renalida. Isso porque estamos falando de um SUV ano 2013 modelo WD Dynamic, um carro tamanho família de luxo, que possui revestimentos internos de primeira, além de seu visual externo robusto. Assim, esse enorme carro é capaz de oferecer muito espaço e ergonomia para todos os seus passageiros com seus bancos em couro, teto solar e câmbio automático. Deus que muda, cativeiro está falando para você. Creia tão somente. Fala a verdade quem nunca imaginou dirigindo um carro desse? Um belíssimo carro capaz de oferecer todo o conforto que se possa imaginar, sendo o sonho de consumo de muitas pessoas. E talvez seja por isso que o preço desse incrível carro é avaliado em R$ 129.800. Pastora Renalida é uma prova real daqueles que buscam a Deus com fé e as bênçãos acontecem. E aquele carro que tu me pediu da mala grande? Isso porque no ano de 2024 ela viu o resultado de uma profecia acontecer em sua vida. Ela ganhou um carro carro de presente, um Tiggo 8 Pro, um dos modelos mais imponente da marca até os dias atuais. Com design harmonioso e refinado com tudo que é de modernidade e beleza. Agora a pastora pode desfrutar de passeios memoráveis a bordo desse veículo capaz de oferecer muito conforto e segurança para todos os seus passageiros. Hoje eu estou de posse de vitória com esse presente que Deus me deu louvado seja o senso. O Tiggo 8 Pro, o qual combina bastante com a personalidade forte e determinada de uma pastora de sucesso. O interior do veículo possui um acabamento impecável com todo o requinte de um verdadeiro carro de luxo. Com seus bancos em couro e capacidade para sete lugares. câmbio automático de onze marchas podendo atingir uma velocidade máxima de cento e oitenta quilômetros por hora com uma aceleração de zero a cem quilômetros por hora em sete vírgula cinco segundos. E para quem deseja ter esse carrão em sua garagem é preciso desembolsar a bagatela de duzentos e trinta e nove mil novecentos e noventa reais. Renálida é uma mulher apaixonada por carros. Não sendo à toa que ela não perde a oportunidade de fazer lindas fotos com essas belezinhas de carros. Fortuna Renálida hoje tem seus trinta e nove anos de idade e continua evangelizando as pessoas por todo o Brasil através de eventos que as chamam para pregar. É porque você não tem amor próprio que ninguém tem que ter. Ela tem sua própria igreja a comunidade profética Atos 2 que fica em João Pessoa na Paraíba. Sim, eu sou a pastora Renata e é claro que eu subo ao monte e todas as perseguições Deus transforma imensa. Ganhei o tempo da igreja e logo, logo vai ter inauguração. Uma pastora bem sucedida financeiramente. E o que vimos é que ela não mede esforços na hora de usufruir do seu dinheiro. A religiosa segue com mais de três milhões de seguidores no Instagram e este número só vem crescendo. O que representa uma grande oportunidade para parcerias e trabalhos publicitários. Grata a Deus por ter cumprido a promessa em sua vida ela continua levando a mensagem do Evangelho de Jesus a cada coração assim como também alimentos aos mais necessitados. Eu sou a pastora Renata e é claro que eles a pastora do PIX sim, peço o PIX transforma em cesta básica como muitos líderes religiosos fazem mas só falam mal de mim. E apesar de não se saber ao certo qual é o valor do patrimônio que Renálida já conquistou. Contudo com tantos esforço e trabalho e por ser uma pastora tão bem sucedida provavelmente ela deve ter conquistado um bom dinheiro o que levará a uma futura milionária. E aí gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar aquele like se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Aproveite também para assistir um desses quatro vídeos que aparecem aqui na tela e até a próxima valeu!